Música Começando o dia aqui, seis e meia da manhã O primeiro treino do dia vai ser uma natação Com um grupo do Masters aqui do Rally Sports Vamos mostrar como que é a nossa rotina aqui em Boulder Indo de pedal já pra natação Pra poder sair pedalando de lá Vão ser cinco horas, seis horas de pedal E depois uma corrida Então, bem legal Acompanha aí, espero que gostem Aqui em Boulder tem essas paths Que interconectam a cidade inteira Então você consegue pegar elas Evitar a rua E se locomover mais rápido que carro às vezes Então é bem legal Chegamos aqui no Rally Técnico Palito não vai ser técnico hoje Vai ser assistente Assistente técnico Aqui é onde a gente nada Todo sábado de manhã às sete horas O Sam já tá ansioso pra começar o treino Não perde tempo Pâmela, Pedro Pedrão, vai aventurar as montanhas hoje com a gente? Se eu sobrevivi, se eu sobrevivi a primeira subida Tá animada com o treino de hoje? Esperando a semana inteira, né? Quantas semanas pra Lake Placid? Faltam mais duas Duas, né? Quase Reta final Conta só as difíceis Então acho que é mais uma Na verdade o Ironman Hoje é um Ironman, né? Uma hora natação Seis horas bike Corre um pouco E amanhã completou o Ironman Com 34 de corrida É final de semana de Ironman agora Isso aí É final de semana treininho de natação feito agora seis horinhas de bike seis horinhas dois mil de ganho chegando a mais de três mil 3.200 eu acho 3.200 de ganho vai ter uma turma forte aí o Brian já tá ali e aí Paula, que show do treino? acho que foi bem bacana, né, pessoal diferente só acostumado bom, é bom variar meio época da natação, lembrei 75, 75, 75 você fica meio perdido nos intervalos, né, mas... olha a tampa de motoca hoje tu vê, o mundo gira, 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 gira a motoca sempre cara, em balneário com a motoquinha fui em cona com a motoquinha gira, 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 mas cai nela sempre minha parceira, né cinquentinha? essa é a cinquentinha ou mais? acho que... ela tá ali na cinquentinha com a motora Se inscreva. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quer dizer oi para os seguidores brasileiros? Bom dia! O Telo não respira, ele só fala Ele fala o tempo inteiro O que você vai dizer? Tem tempo inteiro O God sempre está dizendo isso para mim, eu não sei o que significa Dê isso Não, não Ele tem uma lização aqui Ele é um amigo O guarda foi aqui Ah, tem água ali na água de graça Ei! Fezinha? Fezinha, o que você está achando a pedala? O que você está agora? Top Ufa Só Serrinha, agora mais uma hora Seis horas Bem variado Seis horas Seis horas Seis horas Seis horas Seis horas O Tyler vai aprender a falar português O Tyler vai aprender a falar português? Fala português Fala português Ah Seu dia que chega até três minutos e se passa Ah, matras Sim, sim Fala português Das Sim Foi Esau Outro Exame ふ Everyone Me E aí We found yo-yo-yo the Brazilian popstar Brazilian popstar Say hi to your fans No f*** F*** Triathlon truck Chegamos aqui em Brainerd 10.300 pcs Laguinho aqui que deve estar congelado O que você achou, Pamela? Bonito, hein? Dureza, mas... Tem uma fotinha clássica aqui na plaquinha Chegou aqui ganha 10 watts Eu espero que mais Eu estou feliz com isso Ele disse, você vai fazer uma foto Eu vou fazer uma foto mais Não quero que você tenha F*** 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 E aí É isso aí, porque eu vi. Pit stop, frisca chips, donuts, honey bun. Is there a nutrição para o dia? Spicy, né? É só o start. O que é o honey bun? O que é o sangue? O que é o produto? Acabamos de fazer um pit stop ali em Netherlands, agora mais uma subidinha, Eldora. É um ski resort muito bonito. Música 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 E agora para terminar o dia, direto logo depois da bike, 5K, solto, é isso aí, esse é um dia inteiro de treino nosso, nada de muito fancy, muito hard work. Aqui em Wolder é cheio de trilha, em cada lugar que você se mete, você vê uma trilha diferente, tem uma bifurcação, essa daqui é a pista pública de Wolder, tem algumas, essa naipe aqui é de uma middle school, vários corredores profissionais correm aqui, olímpicos, é muito toque, aberto 24 horas. 5K feito, no inglês, inglês, sim, você pode dizer em português, em português. Foi um dia muito bom, treino bem longo e bem proveitoso, deu para conhecer um percurso novo, ganhou mais de 3 mil, né, mais de 3 mil de altimetria, deu para simular bem o percurso da prova e também deixar o corpo bem preparado para aeroman. E aí, Alright, time for...